Música 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 Boa! Mais 3! Que... Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Tem hora no futebol que você tem que se calar Se cala Porque o campo vai mostrar Porque aqui eu tenho certeza que todo mundo que está aqui Ninguém precisa de motivação para entrar e ganhar Sabe por quê? Cada um tem sua motivação Você pode pela sua família Você pode falar com a sua esposa que está grata Cada um tem uma motivação aqui, eu não preciso ficar motivando ninguém Sabe por quê? Está todo mundo empregado Hoje é mais uma oportunidade que Deus está dando para cada um Nós vamos ganhar o jogo Ninguém precisa de motivação nenhuma Nós vamos ganhar o jogo nessa porta É isso aí, rapaz Vamos passear Bora, 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 bora Bora, bora, bora Um, dois, três, bota a bola Bora, bora Vamos, vamos, vamos Música 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 . 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 Boa! Bora, bora! Eu nem falei, cara. Agora tu tá dando! É, bro! É o doido, hein, porra! É nosso, é nosso! É nosso, é nosso! É nosso, é nosso! Porra, porra! Graças a Deus, o gol saiu. É, a gente vinha de um tabu, né, desde 2017, se eu não me engano, sem ganhar. Só que esse grupo aqui é diferente. Esse grupo foi feito pra fazer história. Fizemos história no Paulista, que fazia muito tempo que não classificava. Passamos na Copa do Brasil, que também era um feito inédito pro grupo, e o tabu foi quebrado. Os tabus estão aí pra ser quebrados, mas mais importante do que tudo isso é a vitória do elenco todo. É, de quem confiou, de quem entrou, de quem jogou. Isso é grupo. A gente aumentava a rodada, se for muita rodada, a gente precisa de todo mundo, cara. Todo mundo. Trabalhando forte, todo mundo empenhado. Fortalece, velho. Fora um grupo, rapazada. A gente tem que se fortalecer cada dia mais e mais, tá bom? Parabéns, mano. Parabéns pra todo mundo. Quebramos mais um tabu. Parabéns pra todo mundo.